Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui na arquitetura digital juntamente com o grupo de fprojetos.com.br E galera, hoje vamos falar sobre qual é a melhor tinta para paredes, tá? Eu vou entrar nesse assunto galera, porque é o seguinte, aqui no canal a galera tem perguntado muito, né? Quais são os tipos de tinta para cada tipo de parede? É complicado a gente enumerar aqui para cada tipo de parede, né? Qual tinta usar? Porque existem milhares de tintas diferentes para tintas para paredes de tudo quanto é tipo, né? Então como a gente tem uma gama muito grande de paredes e tintas e tintas e paredes, a gente vai definir aqui alguns materiais, né? Alguns tipos de materiais que são compostos por tintas, tá? E vamos indicar algumas marcas que a gente usa para determinado local e determinada parede, tá? Então que fique bem claro aqui que a gente não está dizendo que tal tinta pode ser usada de qualquer forma, de qualquer maneira, tá? A gente vai aqui dizer os tipos de tintas, quais são as qualidades, alguns materiais, como ela funciona, como deixa de funcionar e vamos indicar algumas marcas aqui que podem te ajudar aí você tendo uma parede externa, uma parede interna, uma parede que vai molhar, uma parede onde as crianças vão riscar ou não, entre outras coisas, a gente vai indicar a tinta certa ou pelo menos a tinta que vai te ajudar a definir qual é o melhor tinta a usar para o seu projeto ou para a sua casa ou onde você quer fazer a reforma aí da sua casa, beleza? Se você está gostando do vídeo, deixa seu gostei, se inscreva no canal para dar aquela força aí, galera, compartilhe o vídeo. É muito importante que vocês compartilhem o vídeo para a gente continuar mostrando aqui mais do nosso trabalho, beleza? Bom, vamos lá. Vamos começar aqui, galera, com a tinta de PVA, tá bom? A tinta de PVA, galera, é um tipo de tinta bem específica e até é bem mais barata que as outras, tá? Porque ela é a base de água, está indicada para as áreas internas e áreas secas, já porque ela não é muito resistente à água, tá? Então é bom que você use essa tinta, que ela é um pouco mais barata, para pintar áreas internas e as áreas secas, obviamente. Vamos supor, você vai pintar uma sala onde ela não vai pegar água, onde ela não vai pegar, onde ela não tem uma parede muito úmida, você pode usar as tintas de PVA, tá? Um bom exemplo disso é a Coralar, né, que é uma tinta aí, é a base de látex, né, que vai te ajudar a pintar a sua casa. É uma das marcas que você pode usar aí no seu projeto, tá, beleza? Ou seja, a outra coisa também importante dessa tinta, eu tô aqui tentando lembrar alguns pontos dessa tinta, é o fato da ação do tempo ali, né, não pode ser colocado também onde vai ter um grande tráfego de pessoas. Eu tô dizendo, galera, por exemplo, um piso de supermercado, um quintal, não é bom isso aí no quintal, até porque quintal é área externa, então ela tem algumas restrições. Então, tintas PVA, é tintas para esse tipo de uso, para áreas internas e secas, tá, onde não vai pegar água. Tintas acrílicas. É muito comum os pintores, as pessoas, é... indicarem esse tipo de tinta, tá? É um tipo de tinta muito utilizado pelo seu acabamento, tá, pelo fato dela também ser produzida sem cheiro após aplicação. Isso é ultra lavável, né, você poder lavar a sua parede, que essa tinta não vai soltar tão facilmente, tá, e ela também é bastante usada em áreas externas, né, onde vai receber ali a luz do sol, chuva, né, e áreas molhadas aí, como banheiro, cozinha. Então, é bem interessante você usar ali, aí sim, aplicar essa tinta acrílica. E aí vai ter de vários tipos, né, a gente vai ter de semibrilho, vai ter um brilho ali, meio disfarçado ali, vai ter um fosco, que é aquela cor mais, vamos dizer assim, mais amanteigada ali, né, aquela cor mais... Ai, caramba, esqueci, mais pastel, pronto, lembrei aquela cor mais pastel, assim, que a gente tá acostumado a ver aí em ambientes como hospital, entre outros lugares. Então, é bem interessante esse tipo de tinta para áreas molhadas, áreas externas e área interna também é interessante se você quer dar um acabamento diferente na sua casa, tá bom? Tinta super lavável. Essa tinta aqui é a salvação das mães, né, que é a tinta onde você pode aplicar ela, por exemplo, no quarto da criança e dizer para a criança assim, meu filho, fique à vontade, risque a parede, pinte, use sua criatividade. Por que que é interessante? Porque ela pode lavar e ela é anti-mancha, tá bom? Então, olha só o seu filho que gosta ali de pintar aquela parede maravilhosa e dar trabalho para você, pois é, tá resolvido. Usa a tinta acrílica lavável, ou, aliás, a tinta lavável, tá, que você vai ter aí um bom retorno, né, na hora de fazer a limpeza desse... Dessa sujeira que os filhos, os futuros filhos ou os sobrinhos vão fazer, tá bom? Então, essa é a grande vantagem da super lavável aí. Todas as marcas têm essa tinta específica super lavável, né, ou lavável, como queira. A Coral é uma delas, essa é uma das quais eu indico aí para vocês, tá bom? Tinta sem cheiro. Essa tinta, galera, é bem interessante porque ao aplicar ela, ela não tem cheiro, secando, ela também não tem cheiro. Então, ela é interessante para quarto de bebê, hospital, clínicas médicas, áreas onde tem pessoas que têm alergias de vários tipos, né, a gente sabe que tem gente que tem alergia até da sogra, enfim, tem alergia de tudo, né, inclusive de tintas, né. Muita gente tem que se mudar da casa por uma semana, pelo menos, porque ela é muito sensível a qualquer tipo de aplicação de tintas diferentes ou de química diferente na sua casa, tá bom? Sendo assim, é importante que vocês tenham aí um produto aí, um material que seja sem cheiro. Ah, Souvenil, né, Família Protegida, é aí interessante para você usar no seu, nos seus ambientes aí, quarto de criança, quarto de idoso, né, e também é lavável, né, é bem interessante que ela é lavável também, então ela une aí as duas, as duas qualidades ali, né, super lavável e ela não tem cheiro, tá? Lembrando, galera, que muitas dessas tintas, muitas características dessas tintas, elas se repetem, tá, porque eles vão combinando um produto com o outro e aí essa qualidade vai melhorando e aí eles vão atendendo vocês de forma melhor, dando um produto de forma mais, com mais qualidade, né, então muitas dessas características vão se misturando, tá bom? Então, vamos para o próximo aqui, tintas Epox, tintas Epox, todas as marcas tem, tá, e ela é interessante para áreas de área com bastante fluxo de pessoas, fluxo de carros, é, bordas de piscinas, até interiores de piscinas ali que são feitas manualmente, por quê? Porque ela é resistente à água e ela gera ali até uma certa impermeabilidade do local, né, ou seja, se aplicando essa tinta, por exemplo, num piso rústico, esse piso rústico diminui a absorção de água, né, sobre ele, então você vai jogar água, essa água não vai entrar ali no seu piso, não vai te atrapalhar de forma nenhuma, e isso é bem interessante para você que, por exemplo, tem uma oficina, né, e oficina de mecânica, né, de carros, E você quer ali um piso que ele não absorva, que ele não absorva água, o óleo, os resíduos que vão caindo ali naquele piso, então, mete ali uma tinta Epox ali, meu amigo, e está resolvido o seu problema e vida que segue, tá bom? É, paparês também é muito interessante, ela é lavável, então, enfim, isso aí vai ajudar você pra caramba a não ter mais problemas, tá bom? Bom, galera, eu vou ficando por aqui, espero que eu tenha explicado pra vocês aí mais um pouco sobre tintas, então, é, espero que vocês tenham gostado, deixa o seu gostei, se inscreva no canal, tá, no link da descrição, vou deixar alguns links aí interessantes pra vocês lerem sobre tintas e suas diferenças, tá, então, muito obrigado pela sua visualização, se inscreva no canal, lembro sempre que é bom compartilhar os nossos vídeos pra dar aquela força, tá bom? Então, pra disseminar informação pra todo mundo, eu vou ficando por aqui, valeu, falou, até mais!